Agora sim, homenagem a Anitta, vou tocar essa daqui, ó. Amém. Eu quero te agradecer também, Arthur, muito obrigado por esse tempo, toda essa jornada de dias e noites aí que nós conversamos tanto, estudamos tanto junto, discutimos tanta coisa, e você começou isso lá no começo de março, né, pedindo pra juntar gente pra estudar. Você juntou um grupo gigante, as pessoas não sabem, você deve ter umas 300 pessoas aí na tua rede de contato, networking, só da hidroxicloroquina, falando do assunto. Capilaridade, você sabe o que está, você é antenado, você sabe o que está acontecendo lá por fora. O Arthur, ele começou a buscar, junto com o Abram, pra tentar, pra achar soluções pro país e pros hospitais. E levava os artigos pro presidente ler, o presidente foi entendendo a doença, foi entendendo as possíveis soluções, o tratamento era uma das soluções. Então a gente estudava junto, cara, e fomos construindo e agregando, aí veio o Zanotto, veio o Paulo, um colega da Unifesp que trabalha com a área de linguística, o Marcelo, e depois veio a Nisi, o Wong, os Debalos, a Marina, a Luciana, Jorge, Zimmer, cara, aí já são mais de 10 mil. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.